Um, dois, três, quatro Tença, tença Vá em cima, ó Um, dois, três, quatro Três, quatro Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto Alto de cima, alto de cima, alto de cima, alto de cima Em cima, em cima, em cima, em cima Alto de cima, alto de cima, alto de cima, alto de cima Em cima, em cima, em cima Eu vou te encademer, tudo eu pego firme pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo e chego a noite, vou com tudo e vai, vai Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz Porco quente, doce grato, vem pelar e vem lavar Só o cheiro, só um toque, já me faz enlouquecer Já me faz enlouquecer Pode calar, mas pronto, pra mim tanto faz Eu gosto quando fica ruim, cada vez eu quero Mais, cada vez eu quero Mais, cada vez eu quero Mais, água de fogo, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero Mais, cada vez eu quero Mais, cada vez eu quero Mais, um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, eu já ouvi uma lá no carro Viva assim, viva, né? Viva, 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 viva É noite de brincadeira, tudo eu pego, filho pra valer Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer Eu te ligo e chego a noite, vou com tudo e vai, vai E essa porra que... E essa porra que... E essa porra que eu quero